Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, é Flamengo, entendeu? Eu não vou aceitar esse tipo de coisa não, os caras estão brincando com o Flamengo, brincando com o Flamengo. Tá? Não dá pra entender o que tá acontecendo. O que eu vou falar pra vocês agora, cara, é absurdo, é absurdo, eles estão brincando com o Flamengo, tá? Trazer Dorival Júnior é brincar com o Flamengo. A gente vai explicar tudo agora na live lá da Urubu Cam, eu vou entrar na live da Urubu Cam, porque eu tô aqui onde eu tô, não tem como fazer live junto com eles, e eles vão me chamar lá, porque aí eu consigo fazer pelo smartphone. Antes disso, galera, baixem o aplicativo 365 Scores. Melhor aplicativo de futebol do mercado, patrocinador aqui do canal. Então, além disso tudo, eu gosto muito do 365, ele é muito bom, eu acompanho tudo em tempo real. Até, por exemplo, um jogo que eu não posso acompanhar, tô no cinema, mas que eu quero ficar antenado de algum jogo lá da Europa, eu consigo acompanhar no 365 Scores. Link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Vamos lá. Vamos quebrar algumas especulações. Muita notícia chegando aí, nesse primeiro de abril, né? Dia da mentira. Então, a gente aproveitar pra falar que a gente não gosta desse tipo de brincadeira, de ficar trolando a galera. Vi muitos canais e muitos sites aí fazendo trollada, suando a galera, chega, dá uma notícia, fala que aí, que tá contratando tal pessoa. É, primeiro de abril. Isso não se faz. Não se sacaneia as pessoas, ainda mais quando envolve amor, tá? Envolve amor. Se envolve amor, você não brinca com essa parada, né? É que nem a pessoa pegar e ficar brincando com a saúde ou com morte, tal pessoa morreu, pô, tal pessoa sofreu um acidente. Não se brinca com isso, tá? Primeiro de abril tem limite. Então, vamos lá. Essa palhaçada que falaram que o Renato Gaúcho estava fechado com o Flamengo, já tinha comunicado ao Grêmio e estava vindo pro Flamengo. É mentira. É mentira, tá? Eu conversei com uma pessoa ligada ao Grêmio, falou pra mim que é tudo mentira, que o Renato Gaúcho realmente, eles sabem do interesse do Flamengo, mas que o Renato Gaúcho está comprometido e vai continuar no Grêmio. Ele não vem pro Flamengo, tá? Renato Gaúcho não vem pro Flamengo. É tudo história, é isso que está saindo por aí. Então, não acreditem, mas, cara, é o que eu falo pra vocês. Assim como eu estou nervoso também, que alguns sites fiquem fazendo brincadeira com o primeiro de abril, faz o seguinte, já não acompanha mais esse site. Acompanha eu, Urubucan, acompanha qualquer outro canal que não brinca com esse tipo de coisa. Que não faz sacanagem com vocês, tá? A própria Globosport.com, a Globosport.com não vai nunca brincar com isso. Não vai brincar com uma história dessa, entendeu? Aí você vê uns sites aí que você achava que tinha uma certa credibilidade brincando com o negócio de primeiro de abril. Pelo amor de Deus, né? Canais, blogs, vamos segurar a onda, cara. Com isso não se brinca. Acho que com amor, com clube, não tem que brincar, tá? Fazer meme, fazer agora brincar com informação, não é certo. Galera, então é o seguinte. Renato Gaúcho, não tem nada disso, Renato Gaúcho. A gente vai falar agora sobre a situação do Cuca, da possibilidade do Cuca vir para o Flamengo, da possibilidade de outro treinador estar assumindo, tá? Está se falando aí que quem vai ficar mesmo no Flamengo é um treinador que a gente já está suspeitando. Vamos falar agora lá no blog Urubucan, tá? Então corre para lá. É só colocar aí, blog Urubucan. Ou então eu vou colocar o link aí, ó. O link do blog Urubucan vai estar aqui na descrição, tá? O link do blog Urubucan. Logo depois do link de 365 scores vai estar o link aí do blog Urubucan. Tá certo? Eu vou estar lá fazendo ao vivo. Se você chegar lá depois desse ao vivo, você vai poder também acompanhar depois de postada a live. Tá certo? Nós vamos lá falar agora sobre todos esses detalhes. Um absurdo o que está acontecendo. Eu não trago aqui para vocês porque a informação é do meu amigo Deco e ele é do Urubucan. Então vamos respeitar. Eu também estou fora de casa para fazer live, tá? Junto com eles. Então vamos respeitar e vamos para lá. Valeu, galera. Saudações, Urubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Não se esqueça. Os links de vários sorteios rolando. Tem camisa Icon sendo sorteada no Instagram, no arroba paparazern. Tem camisa também retrô do Flamengo. A gente está sorteando três, no caso, três pares. São seis copos de jogadores do Flamengo. Zico, Diego e o nosso querido Ronaldo Angelim. Junto com uma cerveja artesanal do Zico. Tudo isso, todos esses links estão na descrição. Vários sorteios rolando. Tem também a nossa rifa. E claro, você pode utilizar o cupom PAPA, tá? Cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. Lembrando que para se inscrever no Clube da Serva Artesanal do Zico é www.zicoartbeer.com.br. Vamos lá que a gente apurou muita informação para vocês. Blog Urubucan agora. Grande abraço. Valeu. Valeu.